Fala galera, Netflix na área, dessa vez eu vou falar sobre o trailer de A Missa da Meia Noite, tá? A gente trouxe antes o teaser, agora é o trailerzinho completo, a gente assistiu e vai comentar, isso beleza? Só que antes já sabe, não é inscrito no canal? Se inscreva, ativa o sininho e deixa o teu joinha, lembrando que todo dia tem vídeo aqui no canal, falou? Então, do senhor Mike Flanagan, já cansamos de falar sobre ele aqui, o cara dirigiu, criou e produziu tudo, né? A Maldição da Mansão Glá, a Maldição da Residência Rio, que eu achei mais ou menos, e dirigiu o Doutor Sono, que eu achei do cacete. Então, são sentimentos místicos com relação a essa série, tá? Parece que ela vai ser uma série de 7 ou 8 episódios, tá? Uma série fechada, eles chamam de série limitada, vai ser só se temporada, pum, e acabou, tá? O trailer, que tem uma trilha sonora bacana, que tem a ver com o que é mostrado ali. A musiquinha que tá contando, que tem a ver, né? Com o cara voltando. Você vê, é um cara que volta, você, dá a entender que ele voltou da guerra, né? Pelo que ele fez. Ele tava em alguma coisa, né? Ele volta. Dá a entender que a mãe dele ali, você fez... Dizem que é a ilha isolada, e vai um padre um tanto misterioso pra ilha. Que ninguém esperava, ele mesmo falou, vocês não esperavam aqui? É, me vê aqui, é. Aí, durante o trailer, você vai vendo cenas desse padre, interagindo com o pessoal que mora na ilha, tá? Até no teaser tinha mais ceninhas, assim, vamos dizer, de terror, né? De susto. Esse tá bem mais, né? E o trailer tá mais suave. Só que, pra mim, ficou um climão, sabe de quê? Rogai por nós. Tá, nessa pegada aí, né? A coisa da religiosidade, com o que tá acontecendo ali, tá bom. É sobre a missa negra, né? Não tem por não ser, né? Porque quem viu o filme sabe que a menina faz milagres, só que tem um quê por trás. E dá a entender no trailer também, que esse padre também... Sabe de alguma coisa, né? Tá fazendo... Você vê a menina ali na cadeira de roda, começando a andar, né? E também tem as pegadas ruins acontecendo, que tem de novo a classe anda à praia, com a função de bicho morto. Resumindo, é um suspense, aí você tem a personagem dizendo pra outra, ainda bem que você está aqui com a gente pelo que está por vir. Então, parece que muita gente que está naquela ilha já sabe o que está rolando. É, o que vai... Não é só o padre que está no negócio, não. O que vai ser, o boom deve ser essa missa da meia-noite, que deve ser só o menino pra trazer Satan pra terra, algum ritual, alguma coisa do tipo, tá? Quem viu o teaser, tá? Confere lá, porque também tá bacana. Agora, esse trailer vai estar aqui na descrição, tá? Eu achei que impressionou menos do que o teaser, mas chamou a atenção por mostrar mais dos personagens. O que eu achei? Chega aqui, o que você achou disso? Rapaz, vou dizer uma coisa pra você. Parece que quanto mais a gente vê sobre a produção, menos a gente entende. Porque o teaser, que foi tão curtinho, tinha uma pegada mais terror, esse é uma coisa assim, mas tenta te mostrar um pouco da história sem mostrar ao mesmo tempo, né? Tem aí embaixo daquelas duas meninas lá que falam de, poxa, sobre loucura e tudo mais, daí você descobre nas entrelinhas ali que tem mais gente que tá sabendo do que vai rolar na ilha ou do que já rolou, tá? Isso aí é um fato. Agora, quem tá do lado do bem, quem tá do lado do mal ali, você não sabe se esse menino veio, né? Vamos dizer que ele é o dito principal da história. Ah, o elenco, é o mesmo elenco que todo mundo já viu lá nas outras produções do Camargo. Ah, esse é aquele cara que fazia aquela menina... É, tá? Vamos acostumando com as carinhas ali, que vocês já viram essas duas produções desse diretor, né? Que é o Michael Flanagan. Você já conhece os atores ali, tá? Quando a gente for falar sobre a série, a gente dá um aval melhor sobre os atores e tudo mais, tá? Agora, o que não vai tirar o mérito da produção, a gente vai assistir, por mais que a gente saiba que as séries do Flanagan foram assim, mais arrastadinhas, começam com um boom muito bom, dá uma arrastada e tem um final bacana. A gente espera que essa tenha uma pegada mais assim, né? Mais terrorista mesmo, que venderam pra gente um teaser tão forte e agora um trailer assim, mais... Mais mordinho, né? Eu não sei se a questão da música, assim, foi ambientando a gente assim na história do porquê que tem que voltar, né? E tudo mais, porquê que ele quer sair dali ou estar ali. O problema é toda a ilha. E a bendita da missa, tá? Quando você vê lá tudo pegando fogo lá e tudo mais. Mas, cara, quando chegar a sériezinha, né, que a gente vai assistir, que é a missa da meia-noite, estreia a Netflix, foi a data mesmo, Xará? 24 de setembro. 24 de setembro de 2021. Esse mês, tá chegando. Tá chegando, a gente vai assistir, vai maratonar e vai trazer pra vocês aqui o que o Sunef achou, se o diretor vai ganhar um ponto a mais ou um ponto a menos, né? Se esse elenco realmente rende, porque o cara fica chamando o pessoal dele lá, os grupistas dele pra tudo quanto é produção que ele faz. Se o elenco rende mesmo, tá? Já sabemos que a Marcela é fechadinha, então maratonamos, vamos trazê-lo aqui pra vocês. Acabou de maratonar, a gente traz especialzinho pra vocês aqui, beleza? Não assistiu esse bendito desse trailer ainda? Tem aqui na descrição. Assistiu, gostou, comenta com a gente. Se você gosta do diretor ou não, sabe mais alguma coisa das produções, pode entrar em contato com a gente e comentar aqui, beleza? Bom, agradecendo vocês sempre, tá? Que assistam a gente aqui até o final. Você então que é fã do Mike Flanagan, gostou das produções dele, gostou disso que tá vindo por aí, quer compartilhar esse vídeo nessas redes sociais? Pode compartilhar à vontade, beleza? É isso, Nacionário. Até a próxima. É isso, Nacionário. É isso aí, né, porra? Não tem como. Ficou do caralho, porra. Achei bem inesperado o negócio. Foi eu. Aí começa aquela discussão lá do Walking Dead. Ela mordeu e cortaram a perna ou arrancaram a perna e deu pra lá comer? Fala que arrancou pra alimentar ela. Pra mim que se morder com coisa e arrancar a perna não vira, mentira. Não vira, foi provado em sério. Mas tem o velho lá, que não tem o velho lá no início do... Do... O velho lá do Walking Dead, que o bicho morde a perna dele, arranca a perna do velho, o velho continua humano. Então, então é isso que eu tô dizendo, ele não vira. Se cortou, não vira. Mordeu, mordeu, infectou, já era. Não, não, não dá tempo de chegar, de correr. Não, não, é que o velho era bom ator e falaram, mano, não tem o velho aí. Não, deixa eu chamar essa porra, fica quieto aí. A tesoura bacana, que tem a ver, a letra tem a ver com o que tá acontecendo. Vamos lá.